Diga louvado seja o Senhor, bendirei o Senhor em todo o tempo, o justo viverá da fé, Deus tem trabalhado a nossa maturidade, Ele quer um povo resiliente, o povo da resistência, o povo que resiste o mal, mas está totalmente sujeito a Ele, um povo que debaixo da autoridade dEle, chega diante dEle e fala, basta uma palavra Senhor, libera uma palavra para mim, um povo que fala para os noticiários, eu não vou temer, porque o Senhor é o meu socorro, para a doença, eu levo os meus olhos para os mundos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, então doença, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, tiranos, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, diabo, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor espera o seu povo, falando, declarando, o seu povo se levantando e adorando, mais agora do que nunca. Obrigado. Obrigado.